Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos falar nesse vídeo de uma ferramenta bastante essencial na marcenaria, para carpinteiros e para quem trabalha com madeira em geral. Trata-se da serra circular manual. Esse modelo em específico é Makita 5007 MG. A gente vai falar um pouco dessa máquina, por que a gente escolheu essa máquina, a gente tem uma outra máquina aqui, o por que a gente optou por estar adquirindo essa máquina, e vamos falar também um pouco das suas concorrentes, das concorrentes top de linha, e também demonstrar todas as características da máquina, o que fez a gente fazer a opção por ela. Tranquilo? Bom, então aqui pessoal, a máquina já está fora da caixa, como eu mostrei antes. A embalagem está aqui. O que vem da embalagem? Manual, como toda ferramenta traz. Esse guia paralelo aqui não serve para muita coisa. Toda serra traz esse guia, quase todas, né? A gente tem uma da Dewalt que não veio, parece que tem que adquirir separadamente, mas isso é muito ruim, isso é impreciso, e aqui a gente nunca usou isso praticamente. Beleza, pessoal? Primeiro, antes da gente falar dos diferenciais dessa máquina, gostaria de falar da principal concorrente dela, que a gente tem uma aqui na mercenaria, que é a DW575, da Dewalt. É uma serra concorrente, sim, direta dela, em potência, mas que por uma, por questão da base, a gente optou por estar adquirindo essa máquina aqui. A Makita também tem a versão dessa máquina aqui mais simples, que é a 5007N, e o principal diferencial está na base, que não é nesse material aqui, que eu vou falar daqui a pouco, dessa base e do diferencial que, principalmente do diferencial da base que fez a gente adquirir essa máquina, e também não tem a luz, né, de LED, de iluminação do trabalho, nem a Makita, né, a N, versão N, e também a Dewalt também não tem essa luz de trabalho aqui, luz de LED. Tranquilo, pessoal? Então, no decorrer do vídeo aí, vou estar demonstrando todos os diferenciais dela e todas as funções dela. Tem uma função muito interessante aqui, né, que é a regular de ângulo, que eu vou estar demonstrando para vocês, que também faz uma... é um diferencial da máquina. Além dos manipulos, né, serem mais emborrachados, no cabo também tem uma quantidade maior de borracha, mais confortável trabalhar. Beleza? Bom, então, vamos falar aqui dos diferenciais dessa máquina, né, começando aqui pelo belo acabamento, né, placa de identificação, 185 milímetros, essa máquina é uma máquina 220 volts, né, 1.800 watts de potência, 5.800 fatais são por minuto. Então, a placa de identificação, vocês podem ver, o cabo dessa máquina é muito caprichado, bem emborrachado, dá uma pegada bem bacana para trabalhar. Essa segunda pega aqui também é emborrachada, certo, pessoal? Ela não tem a trava de gatilho, tá? Não tem nessa máquina, eu também não vejo necessidade de uma trava de gatilho. Tem um belo acabamento aqui no motor, né, imita um... Eu acho que não é metal, tá, pessoal? Não tenho certeza, também, porque eu nunca desmontei, né, e a gente, uma máquina nova não vai desmontar. Não sei ao certo se é metal ou se é um plástico cromado, mas é bem bonito isso daqui. Bem bacana. Traz aqui a chave, né, que no próprio cabo fica preso aqui o Allen, né, chave Allen para retirada do disco, né, A maioria das serras também traz ou a chave Allen ou uma chave normal, estriada, né, Maníplo. A travagem do disco, né, não é toda, se eu já possuía uma serra mais antiga, não tinha, tinha que travar com a chave. Desse lado aqui, a escala de profundidade, né, aqui, ó, escala de profundidade, depois eu vou estar abrindo ela e mostrando, muito bem acabada, tanto a escala quanto essa aba de metal aqui, né, cromada, muito bacana. Maníplo, né, pra manusear a proteção do disco, caso você precise fazer um corte, um mergulho no cortes, você tá puxando aqui, né, desse lado, maníplo de regulagem do ângulo da base, né, depois eu vou estar demonstrando um negócio bacana, muito bacana disso daqui. Uma escala aqui, né, que tem pra tamanho de corte, né, largura de corte, ela tem esses dois chanfos aqui, né, bem indicado, bem transparente, que o disco vai cortar nessa posição aqui, no 90 graus, ou 0 graus, né, e ele vai cortar nesse linhamento aqui, no 45 graus. Muito bacana isso daí. Aqui tem o outro maníplo de prender aquela, prender irregular aquela guia paralela, né, depois a gente pode estar demonstrando aí também. desse outro lado aqui, o maníplo de ajuste de altura, ele é desse lado aqui. Eu gostei bastante e tem uma pequena desvantagem aqui, que eu vou estar falando mais pro final do vídeo, mas pra mim não chega a atrapalhar. Mas pra algumas pessoas vai levar um tempo acostumar com essa base. Bom, então, aqui a gente falando de base, né, por que 5007 MG? Pessoal, esse sobrenome é justamente, né, esse nome é justamente por causa da base. Base de magnésio. Por isso, tem o MG na descrição final. É uma base mais robusta, na minha opinião. Deixa a serra um pouco mais leve do que a sua irmã 5007N e também a Dewalt. A gente tem uma aqui, a Dewalt é um pouco mais pesada. É uma base, ela não é chapa, tá, pessoal? É uma base fundida. Vou estar abrindo ela aqui. Vocês estarem vendo? Olha só. Ela é uma base que aparentemente é fundida, né? No magnésio. Vocês podem ver toda reforçada. muito provavelmente é uma serra mais estável mais estável no momento do corte do que as suas concorrentes. Devido a essa base, ela não tem nenhum tipo de variação, né? Como eu falei antes, vocês podem ver essa barra aqui do guia aqui de ajuste de altura cromado, muito bem acabado, né? assim como a traseira da serra, né? Eu já falei antes. Então, aqui, você trabalha na regulagem, no manipulo de regulagem aqui, você confere a escala, né? De profundidade nessa numeração aqui. destravou, você pode conferir por aí. Ok? Todos os manípulos dessa máquina, não tem manípulo de enroscar, é tudo manípulo de aperto rápido, soltou, fechou, travou. Todos eles são assim, inclusive, esse aqui, que é o de regulagem de ângulo, deixa o trabalho mais rápido, mais confortável. Essa base, principal diferencial que fez a gente escolher essa máquina, a gente trabalha muito com isso daqui, guia, né? Muita gente vai falar uma régua de pedreiro, mas pra nós é um guia. O que que acontece? O principal problema que a gente tinha com a DeWalt, vou demonstrar, ela não tá aqui a outra máquina, vou demonstrar nessa aqui o principal problema que a gente tinha, a gente resolveu com essa aba aqui, ó. Vocês podem ver que não é uma chapa simples, ela tem uma aba de acabamento, bem larga, foi o diferencial pra gente adquirir essa máquina. Tranquilo? Bom, então dando continuidade aqui, antes da gente terminar aqui de especificar e falar dos diferenciais dela pra outra serra da Makita de mesma potência do que ela e da própria DeWalt, eu queria pedir quem puder nos ajudar, deixar o like aí, se puder compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o apoio aí pra gente continuar crescendo aí. Beleza, pessoal? A gente vai agradecer. Bom, então, eu vou demonstrar aqui agora na prática a questão do guia de ilumino e depois a gente vai finalizar o vídeo mostrando a regulagem de ângulo aqui, que é bem bacana, a luz do LED, e a gente vai finalizar aí. A gente não vai ter teste prático dessa máquina, a gente vai finalizar só dando uma ligada nela aí, depois mais pra frente. Quem tiver dúvida, quiser ver o funcionamento da máquina, deixa no comentário que a gente vai respondendo e vai mostrando aqui. Beleza? Bom, então é o seguinte, a gente utiliza, aqui eu tô com uma prancha aqui, né? Vou até aproveitar o gancho aqui, tô com uma prancha aqui e a gente utiliza muito. Vocês podem ver, uma borda orgânica, né? Por vezes a gente trabalha, deixa as nossas mesas ou balcão desse formato, mas por vezes o cliente quer que a gente dê uma linhada aqui. Então o que a gente faz? Utiliza um perfil desse aqui. Muita gente me questiona o porquê de não ter uma serra de trilho. A serra de trilho não nos atende devido ao fato da profundidade de corte. Uma serra de trilho não tem a mesma profundidade de corte dessa máquina aqui. Uma serra de trilho ela corta menos profundidade, então ela não nos atende, pois a gente trabalha com espessuras de seis ou até um pouco mais de seis centímetros nessas madeiras aqui. Então, o mais viável pra gente é trabalhar com esse perfil, né? Vou demonstrar aqui. Só colocar aqui e tá explicando o porquê que essa base nos atende melhor. Normalmente a gente faz o alinhamento com o perfil e trabalha com a máquina fazendo esse deslizamento aqui. A gente vai trabalhando com a máquina e vai fazendo esse corte. Por que, então, que a gente escolheu essa máquina? Por essa base que tem essa aba. Vocês podem olhar que ela tem uma aba aqui. guia. As outras máquinas que a gente já possuiu e a outra que a gente possui não tem essa aba. Qualquer pequena diferença que tiver na madeira, que é natural a gente trabalhar com madeira, qualquer pequena diferença que tenha que fique uma fresta, a aba da máquina, a base da máquina tinha tendência de entrar por debaixo do guia. e a gente já teve alguns problemas com isso. Então, isso aqui veio para resolver o nosso problema. Esse foi o principal fator que determinou a escolha dessa máquina. Certinho? Pessoal, só lembrando, a gente falou de um modelo da própria Maquita, falou de um modelo da Dewalt, lembrando que nós estamos falando de serra de 1800 watts. Beleza? Algumas pessoas vão me perguntar, mas cadê a da Bosch, que é serra top de linha aqui para nós e tal? Beleza, vamos falar um pouquinho da Bosch. A Bosch tem modelo de serra top, excelente ferramenta, eu nunca possuí, mas conheço quem trabalha com Bosch, porém, 1500 watts. A GKS 150, inclusive. E tem também o modelo de 1800 watts, mas por que eu não estou falando desse modelo? O modelo de 1800 watts da Bosch é uma serra de trilho. É a GKS 1800 GCS, se eu não me engano. Por isso a gente não está colocando ela nesse comparativo, porque a gente não está falando de serra de trilho. Beleza? Mas a Bosch também tem ferramenta nessa potência e tem inclusive um modelo mais potente de 2000 watts. Beleza, pessoal? Então a Bosch não está de fora do nosso bate-papo aqui. Excelente ferramenta, mas não tem essa linha aqui de 1800 watts sem ser a serra de trilho. Beleza? Então a principal diferença para a sua própria irmã da Maquita, para a 5007N, é a base que não é magnésio e alumínio. Certo? Então, portanto, não tem essa aba aqui e também não tem a luz de LED. Outro diferencial são os manípulos. Não são emborrachados nesse mesmo formato. São manípulos mais simples, bem como esses aqui também são mais simples. Não seria o diferencial para adquirir a serra, mas juntando todo o conjunto, essa aqui é uma excelente opção. A Dewalt também não possui os manípulos, tem o aperto rápido em todos os manípulos. A Dewalt, porém, não tem emborrachamento nos manípulos. E a base da Dewalt, como eu mencionei, é alumínio e uma chapa mais fina. E também já citei anteriormente o porquê que traz transtorno para a gente. Então, vamos lá. Agora, as principais características da marca. Emborrachamento nos manípulos, uma pegada bem bacana, bem macia, todos eles. O cabo também muito top. Agora, bastante especial também é esse manípulo aqui. Além dele ser rápido, a movimentação aqui, o aperto. Tem esse outro manípulo aqui. Ele é meio que um manípulo de memória com os principais ângulos de corte. Vocês podem ver aqui, 22,5, 45 e 56 graus. Essa máquina passa a ter um pouco de 56 graus. Eu creio que ela aproxima dos 60 graus de inclinação. Por que desse manípulo aqui? Esse manípulo aqui, vocês podem ver, ele está travado no 22,5. Você pode soltar o manípulo principal aqui e inclinar. Podem ver que ele já bateu lá e travou. Você vem aqui e faz o travamento, 22,5. Ah, eu quero cortar 45 graus. Você vem aqui e muda para 45 graus. Olha só, ele chega lá no limite e bate lá no 45 graus. Ok, pessoal? Ah, beleza, eu quero cortar no limite da serra, nos 56 graus. Muda ele para os 56 graus. E olha só, que show. Segura aqui, olha só, que enganamento. Como vocês podem ver, vou destravar ele aqui, vocês vão ver que ela passa um pouco dos 56 graus. Aí volta aqui tá lá, ó. Então, eu gostei bastante desse detalhe aí. Bom, outra vantagem, eu vou ter que ligar a máquina tomada aqui, tá, pessoal? Ligar a máquina tomada para estar demonstrando. Vocês podem ver ela tem um LED de trabalho, né? Para quem vai seguir um risco, né? Vai trabalhar cortando aí, não sei se a câmera vai pegar. Ó. Quando eu colocar a mão aqui vai dar para ter ele só, olha só. Ela tem um LED de iluminação. Bem, bem determinante também para a compra da serra. Vou estar demonstrando também o guia aqui, né? Que não serve para muita coisa, mas toda guia é um acessório da marca. Ele se prende aqui, não tem muita capacidade de corte, podem ver que ele está no limite, depois eu vou estar medindo aqui para ver a distância daqui até aqui. Não me agrada muito esse acessório, mas de toda forma acompanha lá. Bom, pessoal, então aqui é o guia paralelo que está aqui. Ele corta 7 centímetros, tá, pessoal? Mas eu consegui tirar umas ripas, umas peças de 7 centímetros aqui. Então não é grande a capacidade de corte dele, de utilidade dele, mas serve bom, pessoal, para finalizar, lembrando que qualquer dúvida sobre a marca, pode deixar no comentário aí, a gente vai estar respondendo, mas a gente finalizar, também quer dizer que a gente vai deixar os links, link de onde a gente adquiriu, e não só de onde a gente adquiriu, mas também do menor preço encontrado hoje no Mercado Livre ou nos sites aí. A gente vai deixar o link disponível lá, vou deixar o link recomendando a loja que eu comprei aqui, tá, pessoal? O atendimento nota mil, né, a Leo Máquinas, eu precisando da máquina, eu entrei em contato com o vendedor, o vendedor me atendeu prontamente no domingo, me respondeu, tirou minhas dúvidas, na segunda-feira já me enviou a máquina com extrema rapidez e um atendimento bastante exemplar. Pessoal, o que eu achei de desvantagem, mas pra mim não compromete muito. Esse chanfro na base, vocês podem ver aqui, a base dela tem esse recorte, não é por acaso, esse recorte é por questão do travamento desse manípulo aqui, acredito eu, olha só, eu não sei ao certo se é por isso, mas ela tem esse chanfro aqui, acredito eu que seja por isso. apesar de que ele não chega a bater aqui, pra quem usa guia desse lado aqui, vamos supor que a pessoa utilize o guia desse lado aqui, que algumas vezes é necessário, na saída do corte pode ser que a máquina tende a virar, mas é só essa questão aí pra mim o que deixou um pouco a desejar. Outro ponto que deixou um pouco a desejar pra uma máquina dessa, uma máquina mais completinha, questão da base e tal, poderia ter isso daqui, a saída para um coletor de pó, né, nem a DeWalt tem, nem a outra 5.7N não tem também, a da Bosch também não tem, então, só que eu acho que com a máquina nesse nível, a máquina um pouquinho mais cara, um pouquinho mais completa, cheia de detalhes bacana que a Maquita colocou, faltou só a saída pro coletor de pó. Tranquilo, pessoal? mas, no restante a máquina só tem excelência, muito bem feita, Maquita e DeWalt hoje são exemplos de ferramenta, tanto quanto a Bosch aqui pra gente, então, o que levou a gente a escolha dessa máquina foi esses detalhes aí, tranquilo? Vou funcionar a máquina aqui, já não vai fazer nenhum corte, vai ficar pra uma outra oportunidade, só pra vocês estarem vendo o funcionamento da máquina. Só pra tirar mais duas dúvidas, né, que podem vir e surgir, a máquina não tem o freio ainda, tá, pessoal? Quase todo mundo sabe, eu ficará sabendo, essa é uma máquina que tem mais de 10 anos de mercado, ainda não tá com a tecnologia do freio, que a máquina para mais rápido, e também não é ainda tecnologia brushless, que eu ainda não vi essas máquinas com fio ainda com essa tecnologia, pelo menos não as marcas mais conhecidas. E sobre o disco que acompanha a máquina, eu não sei, algumas lojas tem até a opção de escolha e kit, né, que acompanha um disco a mais, que no caso vem o de MDF, essa máquina traz de fábrica um disco de 185 milímetros, né, de 24 dentes, que é mais apropriado para madeira maciça. Beleza? Disco bem bacana, eu ainda não cortei com ele, mas eu já adquiri esse disco separadamente, esse mesmo modelo disso, disco bem bacana, razoavelmente preciso, funciona super bem na madeira maciça. Então é isso, pessoal, qualquer dúvida em relação às outras máquinas que eu citei no vídeo a essa máquina aqui, pode deixar no comentário que a gente vai responder. Beleza? Então, um grande abraço a todos. e aí Obrigado.